Oi gente, aqui é a Teresa Teresa Reads e bem-vindos ao Fevereiro Reads 2023 Bom, se você ainda não conhece o meu projeto Fevereiro Reads, ele nada mais é do que reler livros durante o mês de fevereiro Às vezes eu creio algum tema, às vezes não Mas você é sempre muito bem-vindo para reler algum livro que você queira reler durante o mês de fevereiro, tá bom? Muita gente é contra a releitura, muita gente tem, na verdade, não é nem ser contra, né? Mas tem esse receio, porque pensa, nossa, eu vou reler um livro, sendo que eu tenho milhões de livros não lidos na minha estante E eu entendo, mas vem comigo para você entender a delícia e a experiência muito louca que é reler um livro que você já leu há muito tempo Ou um livro que você gosta muito, ou um livro que você acha que está na hora de dar uma segunda chance O Reads é sempre uma oportunidade para isso acontecer Pensa que várias pessoas vão estar relendo também durante o mês de fevereiro, então você não vai estar sozinho E a gente tem o resto do ano aí para terminar de ler nossas leituras de livros nunca lidos Então um mesinho, ainda mais o mais curto do ano, não vai ser um grande sacrifício para que você coloque algumas leituras aí na sua TBR Bom, esse ano eu resolvi trazer um tema, sim, então eu vou deixar livre o mês inteiro para as leituras Eu espero ler um livro novo só, porque eu estou fazendo o meu projeto do Bridgerton, né? Então esse livro que eu nunca li eu vou ter que ler para continuar o projeto aqui no canal Mas eu pretendo ler três livros durante esse mês e um deles eu quero convidá-los a reler comigo Acredito que boa parte aí já tenha lido Se você não leu também vai ser muito bem-vindo para fazer a primeira leitura durante o mês de fevereiro aí com a gente Eu quero reler e convido vocês a relerem comigo Daisy Jones and the Six da Taylor Jenkins Reid Porque a gente vai ter a série aí de TV no Prime Video no mês de março Então acho que reler o livro em fevereiro para ele ficar bem fresquinho na nossa memória vai ser show de bolas Reler com várias pessoas relendo junto com a gente para a gente relembrar os fatos e estar preparado aí para a série de TV Vai ser super legal Então durante o mês de fevereiro eu convido vocês a relerem Daisy Jones Se vocês nunca leram vem ler com a gente Eu ainda estou pensando então comenta aqui embaixo o que vocês acham de como eu posso comentar esse livro aqui Se eu comento ele lá no meu Instagram, arroba Teresa Andrada Se eu trago um vídeo aqui no final do mês falando um pouquinho mais sobre essa releitura Ou talvez um vlog de releitura como eu fiz no Primeiro Re-Reads de 2021 Vou deixar meus cards aqui em cima Comenta aqui embaixo qual você acha que é o melhor formato para que isso aconteça Se você quer realmente ler comigo eu vou pegar ele agora no comecinho de fevereiro Vai ser o primeiro livro que eu vou reler Então já vou pegá-lo tipo hoje, tá? Que está saindo esse vídeo, que é dia 2 Já devo pegá-lo entre hoje e amanhã Então convido para que você faça o mesmo Acho que vai ser bem legal todo mundo pegando o Daisy aí para ler, para reler Para a gente ter essa legião de pessoas preparadíssimas para a série de TV Que eu estou muito empolgada, saiu o trailer, saiu até a música da série de TV Eu acho que vai ser uma experiência muito, muito boa Então convido-os a reler Daisy Jones comigo Que vai ser aí o tema do meu Re-Reads este ano Mas antes de eu ter a ideia de reler Daisy Jones para o Re-Reads Já tinha dois livros que eu queria muito reler Então eu ainda vou tentar relê-los durante o mês de fevereiro Espero que dê tempo de ler tudo o que eu quero, né? Então é o livro dos Bridgertons que vai ser a minha única não-releitora do mês E esses dois livros aqui Que são os livros adultos da minha autora preferida, Rainbow Row Porque eu li eles há muito tempo atrás e acabou que eles foram os meus menos preferidos dela Acho que porque eu ainda estava muito numa pegada YA E agora que eu estou numa pegada muito mais adulta mesmo Eu acho que eu vou me deliciar muito mais com esses dois livros Então eu estou falando de Attachments, né? Que é a Nexus em português Que foi publicada muito tempo atrás por uma editora que nem é mais a editora da Rainbow Mas como a Rainbow foi pra seguinte Os livros adultos dela nunca foram republicados em português Então se vocês acharem em português realmente eles vão ser na versão antiga Então eu tenho Attachments E quero reler também Landline Que é um livro na verdade que eu amo É um dos meus preferidos da autora já Mas a Mai, do All About That Book Me falou que provavelmente vão amar muito mais ele agora que Eu já estou mais velha, mais madura E eu acho que ela tem razão Apesar de ser um livro meio sobre Natal E eu até pensei em relê-lo no Natal Eu prefiro esperar o Re-Reads Então minha ordem de leitura será provavelmente Daisy Jones, o primeiro Aí eu devo pegar o dos Bridgertons pra conseguir terminar a série aí a tempo Daí eu pego Landline, que é o que eu mais quero reler E aí se sobra tempo, o que provavelmente vai Se Deus me ajudar nas minhas leituras Eu pego Attachments Eu acho que vai dar tempo de eu reler esses três livros Durante o mês de fevereiro Porque são leituras muito, muito, muito fluidas Os livros da Rainbow são todos muito rápidos de ler Então é tranquilinho Principalmente Attachments Porque ele é meio que quase todo Se não todo Meio que e-mails Então ele é super rapidinho Mesma coisa com o Daisy Jones Que ele é quase uma entrevista Quase não, ele é uma entrevista, né Então assim, são só falas Super rapidinho de ler Então mais uma vez convido vocês pra relerem Ou lerem Daisy Jones comigo aí Durante o mês de fevereiro E Landline é o único que é normal Mas eu acho que ele é rapidinho de ler também É a letra grande e tal Então eu estou empolgada pra fazer essas leituras Bom, esses são os livros que eu quero reler Que eu vou reler aí dos dias 1 aos dias 28 de fevereiro Vou usar o mês inteiro pra releituras Mas você pode reler apenas um livro Você pode usar uma semana pra releituras Enfim, é livre Eu só espero que você se dê a oportunidade de reler Alguma coisinha que você tenha vontade aí Muitas vezes a gente fica receoso E eu convido você a participar do meu projeto Porque acho que você vai descobrir as delícias da releitura A partir do momento que você se der a chance Tá bom? Não esquece de comentar aqui embaixo qual livro você pretende reler No Reads Quais livros, se for mais de um Se você vai ler Daisy Jones ou reler Daisy Jones com a gente Tá bom? Não esquece de curtir o vídeo se você gostou Se você ajuda bastante na divulgação do canal Nem se inscrever se ainda não é inscrito Clicando nessa bolinha aqui, ó Pra receber essa carinha linda todas as semanas Eu também não vou deixar na box de descrição o link pra compra De todos os livros que eu vou ensinar nesse vídeo Se você comprar pelo meu link Eu ganho uma pequena comissão se você pagar nada mais por isso Tá bom? Por hoje é só Mas eu vejo vocês no próximo Um beijo e até lá Tchau